Música Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha aqui na tela do SBT Interior, papo do caso especial neste sábado, sempre trazendo muita informação, claro, um bate-papo aqui no nosso programa. Meu convidado de hoje, dando continuidade ao nosso programa, ao nosso projeto de falar de eleições aqui no SBT Interior, o pré-candidato ao Senado, Eduardo Suplicy, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Muito obrigado, Marcelo Casagrande. É também uma satisfação para mim estar aqui no seu programa no SBT. É isso aí. Vamos conversar falando um pouco da história política do senhor. Claro, tem uma grande história, mas vou destacar a parte do Senado. São mais de duas décadas ocupando uma cadeira. teve agora uma lacuna na última eleição por conta da vitória de José Serra. Assumiu uma cadeira como o mais votado da história do Brasil como vereador da capital paulista. Esse resultado, senador, tem sempre uma diferença em relação ao que o desempenho do PT no Estado de São Paulo. O que o senhor atribui esse descolamento de imagem, melhor dizendo, que o senhor acaba não sendo impactado pelo desempenho negativo do PT aqui no Estado? Bem, de alguma forma, em 2014, também a minha votação teve, assim, um efeito bastante grande de um verdadeiro tsunami sobre o PT no Estado de São Paulo, uma vez que Dilma conseguiu 70%, 80% dos votos no primeiro turno, ali no Nordeste e no Norte, em São Paulo apenas 25%, eu tive 32,5%, mas não foi o suficiente. Agora, com essa boa votação no município de São Paulo, em 2016, o que eu escuto dos meus eleitores é que, olha, nós queremos muito que você volte para o Senado. Então, acho que, atendendo muito este apelo de meus eleitores e, por exemplo, ao chegar hoje aqui em São José do Rio Preto, por onde eu andei, seja, por exemplo, no aeroporto, seja numa banca de jornais, seja depois no mercado de São José do Rio Preto, eu mal andava, as pessoas me paravam para dizer olá, suplicia, nós queremos muito, sempre tivemos muita confiança em você, voltei tantas vezes e quero de novo votar. Então, eu estou, assim, bastante otimista, felizmente as pesquisas de opinião estão me dando na frente. Claro, agora, novos candidatos surgem, como o da Atena, possivelmente a Marta Splissi, que foi a minha esposa por 36 anos, mais quatro de namoro, é a mãe querida de meus filhos, mas estarei com a disposição de dialogar com quaisquer que sejam os candidatos. Aliás, já digo aqui para o sistema brasileiro de televisão, o SPT, que na hora que desejarem realizar um debate entre os candidatos ao Senado, eu estou disposto e aceito de pronto. O senhor tocou num ponto em relação a Marta Suplissi, a sua ex-esposa, mãe dos seus filhos. Como que é esse momento de disputar o mesmo cargo com ela? Como que acaba sendo essa visão que o senhor tem de uma disputa, até então, diferente, né? Olha, felizmente são duas vagas. Então, acredito que os meus três filhos, e acho que uma neta já que vai poder votar, vão poder votar nos dois, né? Não vai ter briga na família. Pelo menos essa parte está superada. E me fala uma outra coisa, em relação a essa disputa, Marta Suplissi foi por muitos anos do PT, foi ministra da ex-presidente Dilma Rousseff, e depois deixou o partido e foi para o MDB. Como que foi esse momento da saída? Vocês conversaram sobre esse assunto? Como que o senhor entende essa saída dela do PT? Bem, se ela tivesse me consultado e me ouvido sobre este assunto, eu teria recomendado que não, porque eu tenho, assim, o propósito de manter a fidelidade partidária. avalio o seguinte, muitas pessoas, por vezes, me perguntaram, ah, mas como é que você permanece no PT se há problemas tão sérios que aconteceram com alguns de seus companheiros? E eu digo, olha, numa organização tão grande que tinha no ano passado 1 milhão e 800 mil filiados, agora está com mais de 2 milhões e 200 mil filiados, se algumas pessoas cometem erros graves, às vezes até, digamos, enriquecimentos ilícitos, e aí constitui meu dever de procurar tomar medidas para prevenir e não, para que estes fatos não se repitam. E ali onde eu estiver, seja na vereança, no Senado, quando fui deputado, como secretário de Direitos Humanos no governo Haddad, proceder com toda a correção. e, por exemplo, uma iniciativa que, infelizmente, não aconteceu. Era, assim, no início de 2002, numa reunião do Diretório Nacional, eu me lembro que o então deputado Chico Alencar, que era do PT à época, hoje no PSOL, sugeriu, olha, vamos fazer o registro em tempo real de todas as contribuições, seja de pessoa física ou jurídica, na internet, em tempo real. Eu achei ótimo, mas, por exemplo, o então diretor financeiro, Delubo Soares, mencionou, olha, acontece que, se nós formos divulgar quem está dando contribuições, digamos, empresários, aí pode ser que fiquem inibidos se estivermos divulgando em tempo real, para dar para uma e não para outra e assim por diante. Então, eu não acho conveniente. E essa opinião prevaleceu à época. Se tivéssemos já feito aquilo que agora, desde 2016, e vai acontecer esse ano de novo, não haver mais contribuições de pessoas jurídicas e também com a exigência de transparência em tempo real das contribuições de pessoas físicas, bom, eu iniciei há poucos dias o sistema de obter uma coleta de contribuições de pessoas físicas e, por exemplo, nesses uma semana, R$ 7 mil já houve contribuições dessa soma, acho que de umas 15, 20 pessoas, e todas já estão na página ali com transparência. Vamos supor que um candidato, de repente, apareça, embora com uma contribuição X, mas, aparentemente, se... e estas registradas, mas, de repente, a sua campanha visivelmente está gastando uma fortuna. Então, acho que competirá a Justiça Federal, averiguar com atenção, olha, isso aqui é algo que vai ferir a... Então, eu acho que tivéssemos já adotado com muita firmeza, vamos ter apenas contribuições de pessoas físicas e não admitir, de qualquer forma, na Caixa 2, ou que se fala de Caixa 2, contribuições por fora, eu acho que isto é algo muito importante. E, da minha parte, eu asseguro a todos que este é o meu procedimento. E como fazer com que isso se espalhe dentro do Partido dos Trabalhadores, que essa conduta seja repetida por outros candidatos? Olha, eu acho que sempre o exemplo é a melhor forma que você tem para persuadir os seus companheiros e filiados do PT, seja no Estado de São Paulo, em todo o Brasil, ainda mais levando em conta os percalços que tivemos, porque houve alguns procedimentos que acabaram resultando em prejuízo para nós. E eu acho que, dessa forma, o Partido dos Trabalhadores vai conseguir, outra vez, ter maior força. Aliás, as pesquisas de opinião sobre qual a preferência dos brasileiros dentre os diversos partidos políticos indica o PT com 20% ou mais, bem longe dos demais partidos. Então, eu acho que nós poderemos muito bem enfrentar estas eleições e na expectativa de que o nosso candidato a presidente, o presidente Lula, possa, até o momento adequado, ter o seu julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E, finalmente, eu acredito que ele ali vai poder comprovar que não há provas que indiquem que ele tenha realizado ações de enriquecimento ilícito e, assim, possa estar liberado para até ser o nosso candidato à presidência. E, felizmente, ele está à frente de todo e qualquer adversário, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Eu pedi licença para o senhor. A gente faz um rápido intervalo agora, na sequência, Papo do Casa Fácula, fala um pouco mais sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar também de outros assuntos, como também a legalização da maconha. Bem rapidinho, eu volto já já. Nós já estamos de volta com o segundo bloco do nosso Papo do Casa, neste sábado, para toda a nossa região, aqui no nosso interior de São Paulo, recebendo o Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo e pré-candidato ao Senado. No bloco anterior falamos sobre o ex-presidente Lula. O senhor deu uma declaração agora, em 2018, que, se fosse o caso, ficaria junto com o ex-presidente Lula preso, ali durante, fazendo a companhia para ele, até que ele pudesse se defender. O que o senhor quis dizer com isso e por que o senhor disse isso? É uma forma de expressar a minha solidariedade. Só que eu fui até Curitiba, certo de que iria poder visitá-lo, e até como... Bom, eu tinha colocado o meu nome dentre aqueles que iriam visitá-lo. E no domingo, acho que há umas três, quatro semanas atrás, eis que saiu a notícia de que o Ministério Público tinha dado parecer favorável. Então, eu coloquei no meu Facebook, olha, eu devo visitar o presidente Lula em Curitiba, nesta próxima semana, possivelmente quinta-feira. Quem quiser encaminhar uma carta a ele, pode escrever cartas ao lula.gmail.com. eis que de domingo à noite até quarta-feira, chegaram para mim três mil cartas escritas ao presidente Lula de todos os estados. Cartas comoventes, bonitas, inclusive de Mário Pedrosa, dos descendentes de Mário Pedrosa, acho que sete ou oito, que foram, que escreveram uma carta muito comovente, e essa especialmente. Mas, quando cheguei lá, o superintendente disse, olha, a juíza, a doutora Carolina, não está permitindo a visita de amigos, só de parentes e dos seus advogados. Aí eu fui até a juíza, a Mônica Dallari até me acompanhou, conversarmos com ela e, inclusive, levei as regras de Mandela assinadas pelo Brasil, num convênio proporcionado pela ONU, onde no artigo 57 estava escrito que o prisioneiro tem o direito de receber advogados, parentes e os amigos. Mas, mesmo assim, a doutora Carolina não me permitiu. Então, eu disse, será que eu posso passar na frente de onde está o Lula e entregar para ele? Ele falou, não. Eu tinha uma pilha assim de cartas, que estavam, inclusive, em espirais, acho que eram onze espirais. E eu falei, bom, ela não deixou, mas e para os filhos dela posso entregar? Porque eles estavam visitando o Lula naquela tarde. Ele falou, isso pode. Então, voltei à superintendência e ali encontrei, na hora que estavam descendo, dois filhos do Lula e a Lurian, a filha, e disse ao superintendente, a juíza, me permitiu que entregasse pelo menos a filha ou aos filhos. Para que eles entregassem ao presidente Lula. É, então entreguei a Lurian e o superintendente não permitiu, ela subiu de novo ao quarto andar e, acho que uns oito minutos depois, voltou e disse, olha, entreguei as cartas nas mãos do Lula. Ele estava até entrando no banheiro para tomar o chuveiro, mas consegui entregar. E eu fiquei feliz porque, uns três, quatro dias depois, na Folha de São Paulo, saiu o que o Lula está lendo. Então, tinha o nome de dois livros e as três mil cartas. E eu fiquei feliz com isso. Vamos falar de um assunto agora um pouco mais polêmico, senador. A gente tem pontuado, visto algumas declarações que o senhor deu aí na imprensa sobre a legalização da maconha. O senhor fala que chegou o momento do Brasil discutir esse assunto. Quais são os pontos positivos e negativos de uma legalização como essa? Bem, se nós formos ver o sistema penitenciário hoje, há uma superlotação. E, dentre aqueles que estão detidos, estão muitos que foram pegos com quantidades relativamente modestas de maconha. Então, eu acho que, a exemplo do que outros países estão fazendo, você sabe que em diversos estados dos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal e no Uruguai, nosso país vizinho, por iniciativa do presidente Pepe Mujica, liberou-se, primeiro, é importante que haja liberação, e está próximo de acontecer, por decisão do Congresso Nacional, a liberação da maconha para fins medicinais. Isso aí, acho que não há dúvida alguma que precisa, porque se reconhecem os médicos, a própria Anvisa reconhece os efeitos positivos da maconha para curar alguns problemas de saúde das pessoas. E, mas, eu acho que, ainda outro dia, eu fui assistir no Instituto Fernando Henrique Cardoso um debate muito interessante sobre drogas, em que estava o doutor Drauzio Varela e João Golão, que é o principal responsável pelo programa de drogas em Portugal. Eu até o visitei quando estive lá em setembro do ano passado, no Congresso Internacional da Basic Incomercial Network, tinha conversado bastante com ele e o assisti nesse debate. Ora, Portugal conseguiu avançar muito com uma nova política de maior tolerância para com respeito à utilização de maconha e tudo, que contribuiu para diminuir o número de pessoas detidas, diminuir até a criminalidade. Mas tem pesquisadores, desculpe interromper o senhor, mas tem pesquisadores que apontam que pode ter até um inchaço do sistema único de saúde caso não se tenha acompanhamento. O senhor acredita que isso pode realmente acontecer? Eu acho que é importante, este tema deve ser objeto de um debate de profundidade e daí decidirmos sobre qual a melhor forma de descriminalizar as drogas, em especial e para começar, a maconha, como está ocorrendo em diversos países do mundo. Quando eu estive em Portugal, coincidiu de o New York Times ter uma reportagem de uma página dizendo como é que Portugal havia conseguido controlar muito melhor a questão de drogas através de um caminho desta natureza. Então, eu acho que, e espero, se eu eleito senador, eu tenho vontade de fazer uma visita, aliás, comendei com o deputado Paulo Teixeira, ao Uruguai para ver como é que está ali como estão os resultados da experiência que já tem agora alguns anos e pesquisar também o que ocorre nos países em que houve a liberação de maconha e, eventualmente, de outras drogas. Você sabe que o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele é um estimulador também de que tenhamos uma nova legislação a respeito. Mas eu permito-lhe contar algo interessante que ocorreu nesse dia da visita ao Instituto Fernando Henrique Cardoso. Ao terminar o debate, eu cumprimentei Fernando Henrique e disse, olha, eu acabo de ler que no seu novo livro sobre a crise política no Brasil, no último capítulo, você escreve três parágrafos em que se diz favorável e até diz, por que não experimentarmos a renda mínima universal, a renda básica da cidadania. E o Eduardo Suplicy trouxe para a gente aqui, entregou para mim, durante a exibição do nosso SBT, anterior primeira edição, esse livro que é O Reino da Cidadania, a saída é pela porta, né? Exato. Eu agradeço se você puder ler alto a dedicatória que eu lidei. É isso, é o Marcelo Casagrande, que possamos logo no Brasil e na Terra aplicar os princípios de justiça e ver todas as pessoas juntas na mesa da fraternidade. Um abraço do amigo Eduardo Suplicy, ele está com algumas páginas aqui, que depois lerei com calma e farei o destaque. Um abraço e obrigado, até a próxima. Um abração, muito obrigado, Marcelo. Você fica agora com o SBT Brasil, valeu demais pela sua companhia, uma boa noite e até a próxima.